A Paz do Senhor Jesus Eu quero agradecer a Deus mais uma vez Por essa grande oportunidade De estarmos juntos para mais uma aula Para mais uma aula de apoio A revista Lições Bíblicas Jovens Que você usa na sua classe Juntamente com a turma que você seleciona Uma de nossas revistas É um prazer muito grande Nesta oportunidade nós estaremos estudando A lição de número 3 Que tem o título Um coração protegido Tenhamos atenção com o texto principal da lição Que se encontra em Provérbios capítulo 4 Versículo 23 Que diz Sobretudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as saídas da vida O resumo da lição diz que Quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus Protegemos nosso coração Esta lição Ela está fundamentada no capítulo 4 de Provérbios Dos versículos 20 ao versículo 23 E nós temos três objetivos básicos nesta lição O primeiro é conceituar a palavra coração O que nós queremos dizer com o coração tal qual essa palavra aparece na Bíblia No contexto bíblico E nós vamos trabalhar também a ideia de pensamentos e sentimentos e vontades Esses três termos Eles estão dentro Nós vamos observar ao longo da lição Estão dentro do sentido e do termo coração Como se encontra na Bíblia Então, já no primeiro tópico Antes de iniciarmos o primeiro tópico Perdão Eu gostaria de fazer mais uma vez menção do nosso livro de apoio Nós estamos aqui com o livro de apoio do presente trimestre Para te ajudar a aprofundar mais a preparação da sua lição A desenvolver melhor o seu plano de aula O seu planejamento de aula E eu tenho certeza que você, adquirindo esta obra Será um grande auxílio para a sua atividade na educação cristã É um livro muito especial E eu tenho certeza que irá auxiliá-lo Auxiliá-la de uma maneira muito edificante Pois bem, nós estamos aqui analisando o conceito bíblico de coração Então, Provérbios 4 Ele nos traz algumas seções importantes Que nos permite adentrar no conceito de coração Por exemplo, ele é dividido em três blocos de versículos Os versículos 1 ao 9 Ele traz uma imagem da sabedoria Como a primazia daquilo que o pai procura transmitir aos seus filhos Então, ele sempre retorna essa ideia do pai educando o seu filho com a sabedoria Os versículos 10 a 9 Mostram a ideia de dois caminhos Um apelo à decisão entre você caminhar entre dois caminhos E você escolher o caminho da sabedoria E os versículos 20 a 27 Traz a noção de pureza do coração O quanto que o centro do seu coração precisa ser tomado da sabedoria Então, por isso que nessa seção dos versículos 20 a 27 Que faz parte do nosso estudo nesta lição Algumas expressões ganham importância bem interessantes Por exemplo, as expressões que aparecem Coração, guardar, olhem diretamente Bem ordenados Elas são expressões que dão conta De todo um contexto muito amplo Que se encontra dentro do termo do coração Por isso que nessa lição Nós vamos aprofundar um pouco esse conceito bíblico do coração Na lição anterior Nós chegamos a mencionar a amplitude do termo Nesta lição Nós vamos nos aprofundar um pouco mais A respeito desse termo E como que ele é muito importante E deve ser levado em conta Na lição de hoje Nesta lição Então, pois bem O que significa coração? A palavra hebraica Para coração Nós mencionamos na lição É a palavra Lebab E Essa palavra Lebab Ela Ao longo do Antigo Testamento Ela aparece Com diferentes Conotações Há versículos bíblicos Que ela aparece com o sentido de Disposição interior de uma pessoa O lugar onde se processa o pensamento de uma pessoa O local onde se reside as emoções de uma pessoa Ou seja A palavra coração Diferentemente do que se pensa aqui no ocidente Ela não está ligada apenas ao campo das emoções e dos sentimentos E é aqui que se encontra Uma das diferenças muito importantes Porque esse termo Ele ganha uma força muito ampla No Antigo Testamento E que fica muito claro Que essa palavra Ela traz a ideia De pensamento Também traz a ideia De sentimento E emoções E traz a ideia De vontade De desejo Então, diferentemente do que nós fazemos hoje aqui no ocidente De que Costumamos separar a mente De emoção Razão De sentimentos No contexto bíblico Não acontece assim No contexto bíblico O centro não é o cérebro O centro não é a mente O centro é o coração E o coração Conjuga Mente Emoções E desejos É assim, por exemplo Que esse termo Aparece também No Novo Testamento No grego Com a palavra Cardia Você já deve ter ouvido Essa palavra Esse termo Cardia Daí deriva Cardiologia Cardiaco Ou seja Essa palavra Cardia No grego E nós explicamos Bem aqui no nosso livro Ampliando e aprofundando Esse termo Essa palavra Cardia Também engloba E em fidelidade E em continuidade Com o sentido de coração No Antigo Testamento Ela também engloba Ela também engloba Essa amplitude De processamento Do pensamento Inteligência mesmo Além de emoções Sentimentos E vontade Então poderíamos dizer Então poderíamos dizer Que Segundo o texto bíblico O que move O nosso comportamento O que move O nosso A nossa ação É o coração E o coração Ganha uma amplitude De relação Entre Pensamento Sentimento E emoção E vontade Agora preste muita atenção Quão importante É nós compreendermos bem A amplitude Desse termo O centro da vida Do ser humano Segundo o texto bíblico É o coração E dentro do coração O texto bíblico Engloba Pensamento Sentimentos E vontade É A isso É nesses lugares Nessas faculdades Que faz todo sentido Quando o texto de provérbios diz Guarda o teu coração Porque dele Dos teus pensamentos Dos teus sentimentos Das suas emoções Da sua vontade Procedem As saídas Da vida E o que que são As saídas Da vida? Comportamento Ações Tudo que você vai fazer De maneira Concreta Primeiro Nasce Do nosso lugar Interior E é este lugar Interior Que o texto bíblico Nos instrui Que o livro De provérbios Nos instrui Para guardarmos Então Esse é um ponto Muito importante Que a gente precisa Explicar Os nossos alunos Você precisa Trabalhar Com o jovem De sua classe Mostrando para ele Que no texto bíblico Nós não pegamos Por exemplo A razão E isolamos Nós não pegamos Por exemplo A emoção E escondemos Num compartimento Nós não pegamos A vontade E isolamos Ela para outro lugar Um ponto Muito interessante Na nossa sociedade Nós percebemos A todo momento Pessoas Tremendamente Divididas Divididas Perdão Pensam Pensam Uma coisa Sentem Outra Agem De outra Maneira Ou são Movidas A agirem Pela emoção Meramente Pelo sentimento Outros Que racionalizam Demais A coisa E escondem Os seus sentimentos E esse Esse não é O modelo Bíblico De vida E nós vamos Caminhar Nesta lição Mostrando A luz Da palavra De Deus O quanto Que Pensamento Sentimento E vontade Que forma Esse lugar Profundo Da nossa alma Que é o coração Precisam Andar Em harmonia Dialogando Tudo isso Debaixo Da direção Do Espírito Santo De Deus Então Por exemplo O tópico 2 Fala Do pensamento Bíblico Eu menciono Que o versículo 20 Para trazer Essa ideia Da importância Do pensamento Que é coração Também no texto Bíblico Aparece Essas palavras Guardas No meio Do teu coração Então Atente Por exemplo No versículo 20 Atenta Guarda Essas duas palavras Atentar E guardar Denotam A ideia Do pensamento Você Para atentar E você Para guardar Ou memorizar Ou algo desse sentido Compreender Você faz Um exercício Intelectual Então Então Por exemplo É preciso Pensar Ponderar É preciso Prestar Atenção Para o que Está sendo Ensinado Então Num primeiro Momento Para adquirirmos Sabedoria Para a nossa Vida Nós utilizamos Uma faculdade Muito importante Que Deus Nos deu Que é o pensar Que é o pensamento Que é Exatamente Aquela faculdade Que nós Racionalizamos Então por exemplo O ser humano Por meio do pensamento Ele chega A consciência De que existe Você já parou Para pensar Que Nenhum Outro ser Da criação Tem consciência De si Essa é a grande Diferença Inclusive Entre os seres Racionais E os seres Irracionais Os seres Irracionais Eles só Vivem Pela sensibilidade Do seu corpo Eles não Pensam Eles não Têm condição De reconfigurar Ressignificar Reestruturar Mas o ser humano Não O ser humano Toma conhecimento Da sua existência O ser humano Sabe Que existe E isso Faz com que eles Na cadeia Da existência Podemos dizer assim Esteja Acima Na hierarquia Em relação Os irracionais Porque o ser humano Racional Ele tem Todas as faculdades Dos irracionais E uma a mais Que os irracionais Não tem Que é o uso Consciente Da razão Então Nesse sentido Inevitavelmente O que pensamos Vai gerar em nós Emoções E sentimentos Saber escolher O que vamos pensar É um trabalho Da inteligência É um trabalho Do intelecto Não é por acaso Que Filipenses Capítulo 4 Versículo 8 O apóstolo Paulo Nos instrui A pensar Aquilo que é bom Aquilo que é verdadeiro Aquilo que é de boa fama Aquilo que louva a Deus Aquilo que é De fato Bom E quem faz isso No versículo 9 Ele diz Tem a oportunidade De praticar Por em prática Tudo que ele tem Aprendido Então Guardar o nosso Pensamento Na presença De Deus É exatamente Você Levar o seu Pensamento Como que cativa A Cristo Voluntariando-se Em pensar Em encher O seu pensamento Daquilo que glorifica Deus Que é exatamente O que o subtópico 2 fala Pensamento Protegido É preciso Proteger O pensamento E a melhor Maneira De proteger O pensamento De uma maneira Bem concreta É por meio De uma disciplina Cristã Importantíssima Que é a meditação Bíblica A meditação Bíblica É o processo Que nós temos De leitura Reflexão E memorização Do texto bíblico E por que Esse trabalho É importante Que é por meio Da leitura Da reflexão Que nós Alimentamos A nossa mente O nosso imaginário E ao longo Do dia Nós pensamos Aquele valor eterno Que aprendemos Nós trabalhamos E direcionamos O nosso pensamento Aquele devocional Da palavra de Deus Que tocou A minha vida Que tocou O meu coração E isso E isso Eu vou Me movendo Dia a dia É nesse aspecto Que a leitura Sistemática Da palavra de Deus Tem uma importância Muito grande Na vida De um cristão De um jovem cristão É nesse aspecto De você fazer Com que A sua alma O seu pensamento Seja alimentado Da palavra de Deus Que é eterna Que é sublime Que é verdadeira Isso vai enchendo O seu coração E vai despertando Boas emoções Bons sentimentos Em você E o contrário Disso Também é verdadeiro Se nós lermos Por exemplo Tiago capítulo 1 Versículos 14 e 15 Tiago capítulo 3 Versículos 13 e 16 Nos mostra que Se os nossos pensamentos Neles dominarem Os desejos distintos Aquilo que é ruim Aquilo que não é bom As nossas emoções Os nossos desejos Não vão glorificar a Deus Então É algo aqui Um pouco até dualista Mesmo De verdade E não há problema nenhum Reconhecer isso Porque se eu Que fui regenerado Em Cristo Nasci em Cristo Tenho o Espírito Santo Na minha vida Não consigo elevar A minha mente Cativa A Cristo Significa Que as minhas emoções Vão ficar vulneráveis Aquilo que não glorifica Jesus Então O pensamento Nesse sentido Ele precisa Glorificar a Deus E a melhor maneira De glorificar a Deus É levarmos Ele Cativo a Cristo E levar ele Cativo a Cristo É trabalhar A meditação Bíblica É trabalhar A disciplina Da meditação Bíblica Que você vai ver Ao longo Da história da igreja Que muitos homens De Deus Usaram Esse importante Instrumento De meditação Meditação Bíblica É diferente Do que a gente Ouve de meditação Oriental Meditação Oriental É um estímulo É você esvaziar A sua mente E não é isso A meditação Bíblica É muito pelo contrário Você enche A sua mente Com as coisas De Deus Você enche A sua mente Com a palavra De Deus Então a palavra De Deus Será Verdade Estará sempre Como prioridade No seu pensamento E aí você vai mover Exatamente As suas emoções Os seus sentimentos De acordo Com a palavra De Deus É esse lugar Mais profundo O tópico 3 Fala-nos sobre Os sentimentos E as emoções Que estão dentro Do coração Também Por exemplo O versículo 22 Mostra que A sabedoria É vida E saúde Para o corpo O versículo 24 Descreve que A sabedoria Traz retidão A boca E virtude Aos lábios Muita atenção Aqui É muito interessante Que é exatamente Esses dois versículos Que nos mostram O quanto Que ali No livro de provérbios No capítulo 4 Nós estamos falando Agora Nos reportando A emoção Porque Tudo que falamos A linguagem Que é uma expressão Do pensamento Desperta emoções Desperta sentimentos Então Não é por acaso Que a Bíblia Nos instrui Ao longo Do tempo Nós Controlarmos A nossa boca Controlarmos A nossa língua E quem consegue Desenvolver Essa disciplina Espiritual E cristã Percebe Que ela consegue Viver Mais calma Mais tranquila Porque é justamente Isso Cada vez que Nós falamos Mais E forte Raivoso Algo desse sentido As nossas emoções São intensas E aqui Na lição Nós mostramos Exatamente Que O que As palavras Da nossa boca E a saúde Do nosso corpo Tem a ver Com o equilíbrio Entre nossas emoções E os nossos sentimentos E aqui É muito importante Separar um de outro O que que seria a emoção E o que que seria sentimento Você já se perguntou Talvez o seu aluno A sua aluna Não saiba diferenciar O que é um Do outro Os estudiosos Eles conceituam Por exemplo Emoção Como um estado mental Intenso Explosivo Mas de pouca duração Então A emoção De modo geral Ela é Intensa Ela é Explosiva Mas é de pouca duração Nós podemos citar aqui Por exemplo A ira É uma emoção A tristeza O medo O desprezo Na perspectiva positiva A alegria É uma emoção Também Porque É intensa Explosiva Mas de pouca duração E o sentimento O sentimento Diferente Da emoção Ele é Menos intenso Menos explosivo E mais duradouro Então por exemplo Um exemplo Um exemplo de sentimento O amor Não é tão intenso Mas ele perdura A compaixão A gratidão Agora Numa perspectiva Negativa A decepção É um sentimento Ela não é intensa A solidão Por exemplo É Está dentro Desse arcabouço Do sentimento Então Saber diferenciar Sentimento Da emoção É muito importante Inclusive Para nós Reconhecermos Em nós Que tipo De emoção Tenta Nos mover A fazer Uma ação Que muitas vezes Não glorifica Deus Então Esse é o ponto Então esse é o ponto E um ponto Muito Outro ponto Muito importante De mencionar Aqui Que as emoções Elas não são Mais em si Não são Muito pelo contrário Elas são Elas nos ajudam Até se Autopreservar Por exemplo O medo O medo Não é um problema Ter medo Não é o problema O problema É quando O medo Fica Desfuncional E ele gera Um pânico E isso É um problema Porque você Não vai Trabalhar Por causa Do medo Você não vai Se relacionar Com outras pessoas Por causa Do medo Isso é um problema Agora O medo No sentido Tal qual Faz parte Das nossas emoções Ele nos preserva Se eu estou Ali diante De um perigo É um alerta Que me avisa Que traz um aviso Para mim De uma maneira Bem concreta Então Perceber isso As nossas emoções Os nossos sentimentos Não são o problema Agora O que eles se tornam A forma que se manifesta Em nós Pode ser Um problema E nesse sentido Por isso Que você vai ver Ao longo Do tempo Ao longo Do tempo E ao longo De todo o texto Bíblico O apóstolo Paulo Senhor Jesus Nos direcionando A cultivarmos Valores E virtudes Que gerem Bons sentimentos Boas emoções Por exemplo Eu gostaria Eu gostaria De ler Aqui um trechinho Da Da nossa obra Que se encontra Na página 42 Que é uma citação De um grande Teólogo pentecostal Chamado Donald De Gui Quando Ele falando A respeito Da virtude Da temperança E a virtude Da temperança É uma virtude Que está Em plena Relação Com as emoções E com os sentimentos O teólogo Pentecostal Donald Gui Diz assim O domínio próprio Como nunca antes É a feliz Experiência Da salvação Total E onde Os últimos Vestígios Não só Do domínio próprio Mas do amor Têm sido tirados Do coração Que se torna Escravo De toda A sorte De paixões A mensagem De esperança Do evangelho É de que Em Cristo Tudo pode ser Restaurado Quando Jesus Entra no coração Seu espírito Controlando O interior Produz Como fruto final Domínio próprio E amor Em todas as coisas Bela passagem De Donald Gui Ele está Nos trazendo Um teólogo Pentecostal Nos mostrando Que sim Uma das obras Extraordinárias Do Espírito Santo É quando ele Entra no coração E controla Todas as coisas Harmoniza Todas as coisas Isso significa Dizer sim Que o Espírito Santo Ele nos dá A capacidade De trazermos Harmonia Para as nossas emoções Porque o Espírito Sabe Que emoções Desharmonizadas Emoções Desequilibradas Traz um problema Sério Para a nossa vida Espiritual Para a nossa vida Profissional Para a nossa vida Familiar Afetiva E essa área E essa área Da nossa vida Precisa estar Sob o domínio Do Espírito Santo Esse é um dos pontos Fundamentais Pensamento elevado A palavra de Deus E cativa a Cristo Emoções equilibradas Pelo Espírito Santo Tudo 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 Precisa ser cultivado Dentro Dessa Desse arcabouço Do fruto Do Espírito Santo E quando nós Começamos a cultivar Esses sentimentos Virtuosos Cuja porta De entrada É o amor Nós colocamos aqui A porta De entrada De todas Essas virtudes Temperança Mansidão Domínio próprio É o amor Como se encontra Em Galatas Capítulo 5 Esse sentimento Poderoso Uma vez cultivado Em nosso interior É o antídoto Direto Contra uma emoção Que está fora Do controle Você pode perguntar Ah, eu sou uma pessoa Muito raivosa Diante do Espírito Diante de Deus Você vai se perguntar O que me faz Ficar raivoso O que gera em mim Algo que me faz Ficar raivoso E quando nós Terminamos Nesse processo Cultivar A mansidão Nós começamos Se movimentar No Espírito Ao sentido Contrário Daquela emoção Que nos prejudica Sentir uma raiva Ou ira Não é pecado Em si O problema É o que acontece Depois O problema É o que se torna Depois E aqui O texto bíblico E a lição Nos ensina Que uma vida Debaixo do Espírito Santo E cheia De sabedoria Precisa Ser controlada Ser controlada Pelo Espírito Santo E finalmente O último tópico Protegendo a vontade Se o meu pensamento Está protegido Com a meditação Da palavra de Deus Se as minhas emoções São administradas Mediante O domínio Do Espírito Santo A minha vontade O meu desejo Que a última etapa Para transbordar A ação Ela também Precisa ser protegida O versículo 23 Diz assim Que devemos guardar O coração Porque dele Procedem As saídas Da vida Isso significa Que o que falamos E fazemos São consequência Daquilo São consequências Daquilo Que nós cultivamos No coração No coração E essa vontade Essa consequência Passa pelo pensamento E passa pela emoção Então nesse sentido A boca falará O que está Em nosso coração Os olhos Olharão O que está No nosso coração Os nossos passos Serão bem ordenados Ou mal ordenados De acordo com o que está No nosso coração É do coração Que emerge A vontade Trabalhe bem isso Nos jovens Da sua classe Segundo Do ponto de vista Bíblico O que move A vida De uma pessoa O que move A vida De um crente O que move A vida De um cristão É o coração É o coração Se o pensamento E a emoção E a vontade Estiverem desordenadas As nossas ações Estarão Desordenadas O ideal Bíblico Seria Que o nosso Pensamento Dominado Pelas coisas De Deus Pelas coisas Do alto Ordene As nossas Emoções Que Consequentemente Vai ordenar A nossa vontade E as nossas ações Esse é o desejo Por isso que há um teólogo Medieval Que diz assim A verdadeira felicidade É quando a nossa vontade É a vontade De Deus Ele está dizendo Quando a nossa vontade Se alinha Com a vontade De Deus É como que O nosso pensamento Estivesse alinhado Com o pensamento De Deus Os nossos sentimentos Com os sentimentos De Deus A nossa vontade Com a vontade De Deus Nesse sentido O nosso coração Estaria alinhado Com o coração De Deus E é interessante Que quando nós Temos convicção De que um passo Que nós estamos dando Em nossa vida É um passo No centro Da vontade De Deus Nós ficamos leves Nós ficamos Aliviados Nós ficamos Mais encorajados E tranquilos Porque sabemos Que Toda a nossa decisão Está alinhada Com o que Deus Que Deus quer Que façamos Então Nós encerramos Essa aula Mostrando E dizendo Que A nossa vida Interior Na presença De Deus Tem Consequências Extraordinárias O convite Desta lição É que nós Protejamos O nosso coração E proteger O nosso coração É começar Pelo pensamento Trabalhe com Os seus alunos Perguntando O que Que tem dominado O pensamento Dos seus alunos Diante Dessa cultura Em que nós Estamos vivendo Que sempre É o estímulo Para distração Sempre é o estímulo Para colocar No pensamento Um pensamento Acelerado Um pensamento Que 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 não tem Tempo de parar E se concentrar E ver bem Se é assim A palavra de Deus Está nos convidando A levarmos O nosso Pensamento Cativo A Cristo E à luz Dessa palavra Termos As nossas emoções E os nossos Sentimentos Tocados Pelos pensamentos Que exaltam Deus Pelos pensamentos Que exaltam O Senhor Por aquilo Que de fato De acordo Com a palavra De Deus É reto Com aquilo Que de acordo Com a palavra De Deus É verdadeiro Aquilo Que de acordo Com o que O Senhor Nos ensina Seja verdade Em nossas vidas Então Nós Teremos A condição De ter A vontade A nossa vontade Desejará A paz A alegria A temperança O domínio próprio O bom senso O equilíbrio E em Deus Nós estaremos Protegidos Que possamos Nessa oportunidade Pedir ao Senhor Que guarde o coração Dos nossos jovens Que guarde A vida Dos nossos jovens Que os seus pensamentos Seus anseios Seus sentimentos Estejam Alinhados Com aquilo Que a palavra De Deus Nos propõe Começando Do lado De dentro Do lugar Mais profundo Da nossa vida Que é o nosso coração Por isso Tenha Um domingo De bênçãos Uma aula De escola Dominical Abençoada Para você E sua classe E a paz Do Senhor Jesus